Não é sempre que eu te vejo, que eu te desejo Que eu queira que você me toque, me abrace, me provoque Não é sempre que eu te quero, mas confesso que eu já te quis Mas agora tá ficando estranho, já não sei se eu estou feliz Me desculpa, eu não queria magoar você Me desculpa, mas é melhor a gente Não se vê Porque eu não posso mais fingir que eu te amo Sem sentir no coração o mesmo sentimento, a mesma direção Eu não sei como te dizer que já não tenho mais você dentro de mim Não posso mais te enganar Sei que vou me lembrar de você Do quanto eu te amei Do quanto eu te desejei Sei que vou me lembrar de você Do quanto eu te amei Não é sempre que eu te quero, mas confesso que eu já te quis Mas agora tá ficando estranho Já não sei se eu estou feliz Me desculpa, mas é melhor a gente não se ver Porque eu não posso mais fingir Porque eu não posso mais fingir que eu te amo Sem sentir no coração o mesmo sentimento, a mesma direção Eu não sei como te dizer que já não tenho mais você dentro de mim Eu não sei como te dizer que já não tenho mais você dentro de mim Não posso mais te enganar Eu não sei como te enganar Eu não sei como te dizer que já não tenho mais você dentro de mim Não posso mais te enganar Sei que vou me lembrar de você Eu não sei como te enganar 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 Eu não sei como te enganar